Vou estar demonstrando aqui como usar o sistema CMS do seu sistema de segurança eletrônica. Esse programinha aqui é responsável para ver as imagens do seu DVR no seu computador. O bom desse programinha aqui é que você não precisa usar o Internet Explorer ou qualquer outro navegador. Porque a maioria das vezes os computadores estão com erro nos navegadores, principalmente no Internet Explorer, que dá muito defeito. Muitas vezes você tem que estar ativando o ActiveX no Internet Explorer para você visualizar as imagens das câmeras. Então, vamos lá. Você clica aqui no CMS, espera carregar. Muitas vezes vai pedir para você botar um login e senha, você deixa em branco. Só deixa aqui que está o login lá em cima. É, vamos lá. Aí, repare só. Aqui abriu aqui o CMS. Agora você vai fazer a localização do seu DVR. Aqui, vem em Sistema. Iniciamento dispositivo. Vem aqui ó, adicionar área. Você nomeia com qualquer tipo de nome. É casa. Ali embaixo pode deixar em branco mesmo. Casa já tem. Casa com dois A. Pronto, aqui ó. Embaixo. Vendo? Então, seleciona ele aqui. Clica nele. Vem nesse tipo adicionar a área. Clica aqui ó. Pronto, abriu essa página aqui. É, tem isso aí tudo em branco aqui, tá vendo? Aqui ó. Essa opção aqui é para você fazer a localização do seu DVR que você tiver na rede. Na mesma rede que esse computador aqui atual que você está configurando. Entendeu? Vem aqui ó. Você clica aqui e ele vai localizar na rede. Esse aqui é para você poder digitar manualmente. Aqui o IP do DVR. Esse aqui você pode deixar. Se você muda, você muda. Aqui a porta... É, é TCP. É a porta TCP. Aqui a senha do DVR. Aqui a senha do usuário. Aqui ó. Aqui é domínio. No caso se o seu DVR tivesse o DDNS. Aí você digitaria o DDNS aqui ó. Viu? Pronto. Vamos lá. Clique em localizar IP. Aqui ele vai localizar o DVR na rede. Espera. Pronto. Pronto, aqui ó. Tá vendo? Localizou o IP do DVR. Com aquela porta mesmo que tá aqui. Ó. Pronto. Aí se você selecionar, ele já vai colocar as configurações aqui embaixo. Aqui você digita a senha. Pronto. Clica OK. Vou colocar aqui de novo localizar. Dá um click. Aqui você pode botar o nome aqui, por que já tem em casa outra configuração de casa, então dá ok, esse nome já existe. Pronto, aqui não foi, por que eu já tenho feito, tá vendo aqui ó, mas quando você dá ok ali, ele vai cair lá pra frente, tá vendo aqui ó, quando você dá um ok ele vai aparecer aqui, geralmente é por que tem vários DVR, tem uns, eu tenho 4 DVR, aí vai aparecer isso aqui, aí geralmente vai aparecer aqui ó, esse número aqui vai aparecer aqui em cima, ou o nome, ou o nome que você botou lá, entendeu? Você dá dois cliques, aí carregou aqui as câmarazinhas aqui ó, aqui se o DVR for de 8 vai aparecer 8, se for aparecer, se o DVR for de 8 vai aparecer mais, e assim vai. Pronto, aqui eu selecionei a câmera que eu quero, dou dois cliques nela, aí apareceu um. Como as outras não tem câmera, se eu dou dois cliques não vai aparecer nada, é só um negócio preto, ó, tá vendo? Esse DVR aqui eu coloquei só pra teste pra mostrar na videoaula. aqui ó, aqui ó, vai clicando e ela vai abrindo, tá vendo aí? Aqui tem a divisória. Pronto, aqui é pra colocar Speed Dome, configuração do Speed Dome, se você tiver a sua Speed Dome na rede, isso aqui já vai automaticamente se auto-configurar, entendeu? Esse é um programa bem prático, que você não precisa de tá usando navegadores da internet pra tá entrando, porque os navegadores da internet eles dão muito defeito, dão muito erro, aí você tem que tá ativando o ActiveX, o ActiveX, é em uma série de coisa. Eu vou botar abaixo da descrição esse programa aqui, o CMS, mas sendo que o CMS o CMS, só funciona em sistema em DVR, de segurança, o DVR, o Standalone, o DVR Standalone, aquela caixinha aparecendo, aquele, é, esse é um leitor de DVD, entendeu? E também o sistema operacional, tem que ser o Linux dele, não usa DVR, não é todo DVR que aceita o sistema, cada, é, cada DVR de fabricantes, ele vem com o seu próprio sistema, entendeu? A Intelbras vem com o seu, a JTF vem com o seu, ou a LuxVisio vem com o seu, e assim vai. Você vem aí, eu vim no CD geralmente esse sistema, ou vem, ou vem, na internet, no site do seu, do fabricante do DVR. Então, valeu, tudo isso, ó, qualquer coisa eu vou botar mais novas videoaulas, aí no canal. Valeu! E aí